As grandes potências econômicas criticaram os Estados Unidos durante um fórum da Organização Mundial do Comércio, a OMC. O encontro ocorreu em Genebra. Vários membros da organização denunciaram a série de impostos que Washington aplicou nos últimos meses e outras medidas tomadas pelo governo do presidente Donald Trump. O embaixador chinês na OMC, Zhang Shengsheng, em referência aos Estados Unidos, disse que um líder deve agir como tal e não pode se limitar aos interesses pessoais. A OMC, que reúne 164 países, é um dos muitos campos da guerra tarifária entre as duas maiores economias do mundo. Em uma guerra comercial sem precedentes, o governo americano elevou as tarifas de importação sobre dezenas de produtos chineses. Pequim retalhou e também impôs tarifas a produtos americanos. A disputa entre os gigantes deixa o mundo com medo de uma guerra comercial global que pode desacelerar a economia. A China acusa os Estados Unidos de iniciarem a maior guerra comercial da história econômica. A China acusa os Estados Unidos e a Desilos abitam, a South Africa, nós A China acusa o estadoовали à Make-se, a선數 de militações que Isso vale 10 anos por trás e Piracance, ele� de uma guerra-lão de Roma no fr слышa o mana aqui aumenta os anos e desempenho dos anos. 80 anos de imageais33 Obrigado.